Vai alta noite, nada resta do dia que fugir A natureza ao ouvir o meu peixone Maliciosa, encheu-se de ciúme Sabendo que dormias também dormir Somente a lua que é amiga de quem ama E canta a trova, brilha no céu No auge do esplendor Mais uma prova Que a lua nova Nunca esquece Um trovador E sempre a velha lua a incentivar Aqueles que querem cantar Para os ouvidos de alguém Vejo as estrelas cintilantes e serenas Nos jardins vejo as suas cenas Em tua janela Ninguém Desperta, oh querida E ouve a prece Que terra te oferece O pobre peito meu Abre a janela E venha ouvir O teu cantor Que manda ao meu Por favor A graça de um sordento Do teu To teu A graça de um sordento A CIDADE NO BRASIL